A gente tem uma história espetacular no vôlei brasileiro. E hoje a árbitra faz parte da Federação Paulista de Vôleibol. Começou como fiscal, né? É, na realidade é assim, a gente tem a formação de árbitro, né? E aí, como ainda não atingi a categoria de apitar os jogos da divisão especial adulta, aí eu bandero essas categorias aqui do adulto. Mas você já jogou um vôleizinho, né? Praticou um pouco, né? Nossa senhora, foram... Eu acho que da divisão especial eu sou seis vezes campeã dessa competição que eu estou bandeirando hoje. Como seis vezes? Jogou onde? Onde você jogou? Chupou o laranja com quem? Ah, eu, graças a Deus, eu tive boas passagens, né? Oportunidades ótimas de jogar com equipes incríveis. Inclusive aqui em Sorocaba, né? Participei do Leite Moça na época, um time multicampeão. Então eu fico muito feliz de ter tido uma história gostosa no esporte, né? E hoje está do lado de fora também, fazendo com prazer. Dizem que você era musa jogando e continua sendo musa da arbitragem. Verdade? Não, não. Ah, é assim. Isso são seus olhos. Não, somos realistas. Eu agradeço o elogio, né? Mas a gente vai na luta aí. Parabéns por não abandonar o vôlei. Obrigada. Vou lá, agora na minha. Vai lá na sua. Vai ter a formação. Vai ter a formação.